Aconteceu o que tinha que acontecer. Da última vez que disseste isso, o nosso povo acabou de ser massacrado e as sobras vendido no Brasil com a senhora incluída. O meu maior erro foi ter-te transformado num diapinho. Devias ter morrido como os outros. Eu peço-te perdão. A derrota de ontem mexeu com o meu orgulho. Nós estamos aqui. Não será muito rasgado? Nós estamos aqui por convite. Pela força suprema? Não acho que podia ser! E para que serve isso? Não quis limpar o teu sangue da maldade? Tens aí a hipótese. Se essa bebê se juntas, irmãs Kali, eu e vocês seremos literalmente exterminados. Só nos resta uma saída. Uma aliança entre nós? Exatamente. Os Jagas foram exterminados. E uns poucos, como eu, mandados para um navio negreiro rumo ao Brasil. Como escravos. Quem começou foram vocês. A usarem a força para tomar o tombe grande. Sem o nosso consentimento. A invasão das montanhas foi a desculpa para justificar a vossa lenância pela Mainga. O bem maior dos Jagas que vocês roubaram. Eu odeio-os! Faz-me uma Yumbola. Toledou-os! F1